Olá, um dos suplementos mais usados nos últimos anos se chama N-acetilcisteína. Por que eu estou falando suplemento? Porque muita gente que não tem conhecimento a respeito dos tratamentos e também dos termos médicos acha que o acetilcisteína é um remédio. Na verdade ele não é um remédio, ele é um suplemento porque a cisteína é um aminoácido sulfurado. Isso já existe no nosso corpo desde que a humanidade está aqui sobre a terra. Então tudo aquilo que tem dentro do seu corpo e que você usa como um complemento, um suplemento, não é remédio. Você está ajudando o seu corpo, dando para ele uma quantidade maior daquele nutriente que ele não está conseguindo. Simples assim. E isso é suplemento. Remédio é tudo aquilo que foi inventado e que o seu corpo não produz e nem a natureza produz. Isso é remédio. O resto é suplemento. Aminoácidos, o seu corpo está cheio, que são as proteínas. Os aminoácidos formam as proteínas, o seu corpo está cheio de proteína. Então quando você toma um whey protein, por exemplo, você está tomando suplemento. Você está suplementando proteína, aminoácido. É assim. A cisteína, ela é um aminoácido sulfurado. E o N-acetilcisteína, ele tem sido muito usado no que diz respeito à parte respiratória. Por quê? Porque ele tem uma propriedade mucolítica. Ele retira o muco dos pulmões principalmente. Ele é usado também nas doenças pulmonares obstrutivas. É muito interessante. Mas as propriedades do N-acetilcisteína, ela vai muito mais além do que eu já falei até agora. Tem um estudo aqui, que eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo, mostrando que o N-acetilcisteína, ele está sendo usado em tratamentos ligados à psiquiatria. Desordens neurológicas, geralmente ligados à psiquiatria, né? Desordens neurológicas, como por exemplo, depressão, esquizofrenia e muitas outras desordens neurológicas. Então, esses experimentos, esses estudos estão demonstrando que o uso do N-acetilcisteína em várias desordens neurológicas, como déficit de atenção, sabe aquele compulsivo, né? Transtorno compulsivo, obsessivo, também está sendo testado usando N-acetilcisteína e isso está sendo muito bom, com resultados excelentes. Então, o N-acetilcisteína não é só pra doenças obstrutivas do pulmão, tosse, essa coisa, não. Na verdade, o N-acetilcisteína, a cisteína, que é o aminoácido, ele é o precursor da formação da glutationa, que é um dos maiores antioxidantes que existem no seu corpo. Esses antioxidantes, eles, digamos que trabalham em todas as células do seu corpo, no que diz respeito, por exemplo, também ao estresse oxidativo. No caso do cérebro, o glutamato, que é muito, digamos que maléfico para o cérebro, o N-acetilcisteína também vai trabalhar, justamente pelas propriedades antioxidantes. Mas não só isso, as aplicações do N-acetilcisteína são muito grandes. Inclusive, aí, esse problema sério que a gente está passando aqui, nesses dois últimos anos, o N-acetilcisteína também, ele pode ajudar bastante. Suplementar N-acetilcisteína não é perigoso, não existe nenhum estudo mostrando que a ingestão desse aminoácido como suplemento vai causar algum efeito colateral. Não existe estudo relacionando a isso, não tem efeitos colaterais. E a suplementação do N-acetilcisteína pode ser feita, e se você quiser fazer a suplementação, a Soropower, a loja ladir.com.br, do meu amigo Kiko Dubem, juntamente com a Farmene, lá em Piracicaba, São Paulo, ela pode enviar para você o N-acetilcisteína, na dosagem de 600mg. Se você optar por fazer essa suplementação, você pode pedir na loja ladir.com.br. É muito fácil, vai chegar rapidinho na sua casa, você não precisa sair de casa, usa aí o seu telefone, usa o seu WhatsApp, ou usa até mesmo o site. Você pode comprar pelo site ladir.com.br, e isso vai chegar muito rápido na sua casa. Comodidade para você. Lembrando que os produtos da Farmene e também da loja ladir.com.br, do meu amigo Kiko, são produtos importados, tá? Matéria-prima importada, o que garante, o que garante a excelência dos produtos que são vendidos pelo meu amigo Kiko. Loja ladir.com.br, Farmene, vou deixar todos os telefones aqui para você, todos os contatos para você falar lá com o pessoal do atendimento do meu amigo Kiko Dubem. São muitos os produtos que você encontra na loja ladir.com.br, junto com o Farmene, farmácia de manipulação. Você pode procurar aí na internet que você vai ver vários, centenas de produtos que são oferecidos para você, com certeza, melhorar as suas condições da sua saúde. Legenda Adriana Zanotto